Eu considero um jogo que merece atenção E muitas vezes o torcedor, a própria imprensa pode chegar e falar Pô, mas o Roberto não tem um jogo que ele diz que é fácil, todo jogo é difícil, quer valorizar Não, então vamos pegar os exemplos Há pouco mais de 10 dias, um time que era lanterna da Série B Tava 12 jogos sem ganhar e ninguém veio aqui e venceu Entendeu? Isso é futebol Então futebol não tem negócio de jogo fácil Eu não canso de dar exemplos Se futebol tivesse jogo fácil, se futebol fosse ciência exata Todos nós que estamos aqui nessa roda agora Conheceria pelo menos duas, três pessoas que foram na loteria Então o América sabe que vive um melhor momento O América sabe que tem um elenco capaz de vencer esse jogo O América está num momento de mais organização Mas se na hora que começar o jogo a gente não igualar Na vontade de vencer que o Icaza vai estar na raça, na aplicação Você pode ser surpreendido Então a gente está bem consciente de que temos a condição e vamos brigar para conquistar essa vitória Mas que facilidade nós não vamos encontrar nenhuma, nem na viagem São nove horas a ser entre nove e dez horas Inclusive os senhores estão convidados Vamos pegar essa besteirinha aí para ver Roberto, são dois jogos, diria-se, um pouquinho diferentes Mas de alta responsabilidade O Icaza, o último colocado, quer somar pontos a qualquer momento O Salgueiro está aí atrás, está querendo Inclusive antes do jogo passado O Salgueiro tirou o América do G4 Quer dizer, são dois jogos de suma importância Que tem que se ter muito cuidado Olha, eu acho que o América, principalmente por estar no G4 Por saber que depende dele Nós temos que focar nos nossos jogos Uma outra coisa, assim, importantíssima Que eu brindo a esse grupo todos os dias A gente conversa e eu mostro a eles Eu não vou dar uma carga maior de ansiedade a esse grupo Do que o que já existe natural A gente vê a dificuldade da diretoria Então a própria questão de manter os salários em dia A dificuldade que é Então sabe que será um prejuízo ainda muito mais complicado Se não conseguir acesso, tudo isso Não tem problema nenhum Só que nós não vamos conseguir a classificação No jogo contra o Icasa Depois do Icasa, tem o Asa aqui Depois a gente sai para o Salgueiro Depois tem Vila Nova aqui Tem Fortaleza aqui Tem Cuiabá fora Tem Confiança fora E a gente encerra com o Botafogo aqui Queira Deus que a gente consiga Talvez uma rodada de antecedência, duas, sei lá A classificação Mas não adianta essa coisa Eu acompanhei muito a série C no ano passado Porque o Paissandu estava na série C E na ocasião estava no Remo Aí a gente sempre acompanha o adversário Uma coisa ou outra Então você vê Nas últimas oito rodadas Oito rodadas O Paissandu estava fora do G4 Nas últimas oito rodadas O Botafogo estava no G4 Na última rodada O Botafogo perdeu O Paissandu ganhou E o Paissandu entrou Quer dizer E cadê aquela ansiedade Em cima do Paissandu Que estava fora Não, entrou na hora que tinha que entrar Ganhou o mata-mata O Paissandu está na série B O Botafogo está na série C O próprio exemplo O próprio Fortaleza É uma equipe que não existe Estar numa série C Por tudo que a gente acompanha de futebol Foi líder disparado nos últimos dois anos Terminou cinco, seis, oito pontos na frente Que o segundo colocado Chegou no mata-mata Mas chegou Então não precisa ansiedade A Bíblia diz E eu não estou aqui como pregador Que cada mal o seu dia E eu levo isso comigo Porque a minha profissão é muito estressante É muita cobrança Então vamos à cobrança do dia Vamos pensar no Icasa Independente do jogo do Salgueiro Que inclusive vai ter um jogo difícil O Salgueiro pega Praticamente na mesma condição nossa O Salgueiro vai enfrentar o Águia Em Marabá E o Águia também numa condição De zona de rebaixamento e desespero Então eu acho que Aquela equipe entre América e Salgueiro Que conseguir uma vitória fora de casa Em cima de um adversário desesperado Que a condição de jogo vai ser a mesma Eu acho que aí sim dá um salto importante Porque se por exemplo a gente vencer E o Salgueiro não vencer O América já abre nessa rodada Cinco pontos do quinto colocado